Uou, galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Tá, ô Luiz, e olha só, eu terminei de mexer aqui no computador e eu consegui anotar tudo que eu encontrei aqui nesse livro. Olha só, eu vou ler pra você meio que sobre esse relato desse novo Big Charles, né? Essa nova criatura, né? Exatamente, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, a descrição que eu encontrei tá falando a seguinte coisa, ó. Ele é uma criatura similar a meio que a bovinos, né? Ou seja, tipo gado, meio que, é... sei lá. Vaca de ovelha. Exatamente, exatamente. Tá falando aqui também que ele parece possuir um tipo de bico na sua boca. Seu corpo é magro ao ponto de poder ver sua caixa torácica, velho. Então, tipo assim, se a gente olhar pra cara dele, assim, ver que ele tem um bico, aí a gente vai ver meio que... Ele é parecido com um mosquito. É praticamente isso, tá ligado? Praticamente isso. Dá pra gente ver literalmente, tipo, por dentro dele, assim, tá falando, né? Tá, ó. Ele também possui uma juba preta que vai da sua cabeça até suas costas. Ó, e tá falando aqui a coisa mais importante que eu encontrei até agora, Luiz. Ó, seus olhos parecem com perplexos, que podem indicar que essa criatura é cega. Meu caraca, Luiz. Ou seja... Ai, aí tá fareja. Bom, ou ele usa meio que o farejo, né? Ou ele é tipo uma cobra, né? Você sabe que a cobra, ela meio que consegue ver se você tá perto dela por causa do sensor, né? Tipo... Visão de calor. É tipo uma visão de calor. Exatamente isso, velho. Ó, e aí tá falando aqui, Luiz, que ele é visto nas estradas após ter escapado de uma fábrica de processamento de carne, Luiz. Essa aqui foi tudo que eu encontrei meio que sobre essa nova criatura, né? Dizem também... Interessante. Que provavelmente ele possa ser talvez uma espécie de SCP também, né? Eu não sei, Luiz. Foi tudo isso que eu encontrei, ó. E também eu anotei que todas as provas que a última lugar que foi visto foi exatamente nessa estrada aqui, Luiz. No caso... É aqui, perto de uma fazenda. Exatamente. Possivelmente, Luiz, ele deve ter entrado dentro dessa fazenda. Porque olha aqui, tá tudo meio que fechado aqui, né? Tá aqui a stop, uma placa de... É, aqui é a rua principal e aqui fica a fazenda da cidade aqui. Exatamente, exatamente. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é meio que ver se ele realmente tá aqui, Luiz. Então, olha só, eu já desci aqui alguns equipamentos nossos aqui de caçadores de lenda, entendeu? Pode pegar ali dentro. Ah, peguei. Ó, eu vou colocar aqui, ó, a minha armadura. Essa armadura aqui vai me deixar mais forte. E também, Luiz, como ele é uma criatura meio que consegue ficar tranquilamente à noite de boa, né? Já que ele não precisa se enxergar. Bom, eu tenho aqui uma Night Vision. Quando a gente precisar, a gente pode ativar aqui a Night Vision e vai funcionar tudo certinho, né? Bom, agora a gente só precisa pegar aqui, ó, o resto do nosso armamento, ó. Pega aí, tudo mais. E pega aqui também, velho. Tô legal. Ok, eu já tô pronto, Luiz. Já tô literalmente totalmente pronto, velho. Tá, vem comigo, Luiz. A sorte que a gente já deixou aqui, ó, os nossos carrinhos exatamente aqui, ó. Sobe aí, beleza? Totalmente aqui meio que carregado, aqui cheio de gasolina. Passa aí, passa aí. Beleza, Luiz. Vamos entrar um, entrar um. Vamos com calma, cara. Vamos com calma. Eu vou até ativar aqui, ó, a minha Night Vision pra eu me conseguir enxergar mais tranquilamente. Sim, sim, sim. Pera, 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 Luiz. Cuidado. Já tem... Pera, pera, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Calma, calma. Tá, para aí. Calma, só deixa encostar aqui, ó. Caraca, Luiz, olha isso aqui, cara. Isso aqui é um relato de meio que possível ataque a meio que bovinos. Olha só. Ih, parece que aqui é onde ele ficava com as vacas, não sei. É um monte de cabeça de gado morre. Tá, você viu que tinha uma imagem lá no nosso caminhão, né, e tudo mais, que simplesmente tava mostrando que ele entra com meio que os bovinos, né? Tava falando aqui no livrinho também. Exatamente, mas aí que tá, ó. Ele não costuma ser uma criatura agressiva, mas e se ele estiver passando por alguma situação que deixou ele por algum motivo hostil? Zangado. Hostil, zangado, exatamente. E quer atacar tudo, Luiz. Eu não sei, velho, ó. Ou ele tá com fome. É, ou ele tá com fome, né? Tá, vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Vou vir aqui e vou escrever meio que, ó, tracinho, prova e tudo mais, ó. Um prova. Aí eu vou colocar aqui, ó, cabeça, pera aí, ó, cabeças de bovinos. Pera aí, bovinos. Aqui, ó. Eu vou colocar só assim, ó. Beleza, ó. Essa aqui é a primeira prova. Caso a gente encontre mais, eu vou tá colocando. Luiz, vamos continuar, velho. Tá bom. Pega o seu jipinho aí. Vamos pegar aqui no carrinho. Beleza, pega o seu jipinho aí e vem comigo, velho. Vem comigo daquele jeito, calma. Ó, 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 mais sangue aqui. Opa. Mais sangue. Árvore caída. Tá, 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 tá. Deixa eu anotar. Pera, 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 pera. É, aqui, ó. Árvores caídas. Eu vou colocar até sem acento mesmo. Caídas. Aqui, ó. Porque é pra ser mais rápido, né? Beleza, Luiz? Tá bom. Ok, ó. Vamos passar aqui. Beleza, beleza. Passa aqui do lado. Passa por cima. Ó, ó. Bom, eu não contei pra você, Luiz, mas parece que esse tipo de Big Charlie aí, ele consegue meio que sair soltando uma espécie de carne por ele, por onde ele anda, né? Por causa que ele é meio bovino. Uma carne parasita? Peraí, tem uma campanha. Luiz. Ei. Calma. Olha ali na frente. Tem um acampamento ali. Olha só, você lembra da carne que eu acabei de falar pra você? Cadê você? Ei, não. Voltei aqui, calma. Eu vou sair do meio de pinho. Meu Deus do céu, você já passou. Olha só, tem um acampamento aqui. E aí que tá. Essa carne, ela costuma não ser agressiva, mas se ela começar a ficar hostil e caçar meio que as ovelhas, né? Caçar, por exemplo, os cabritinhos ou então até mesmo meio que as vacas, elas começam a ficar agressivas, Luiz. E olha só, pelo visto, tinha alguém acampando aqui, ó, nesse lado da fazenda e foi atacado, Luiz. Isso aqui é sangue. Calma. É, eu acho que ele passou aqui e deixou esses bichos aqui, Luiz. Toma cuidado, velho, ó. Eles atacam, Luiz. Eles atacam. Calma. Ai, calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Opa, consegui ver. Caraca, velho. Ok, Luiz. Mano, tá, prova dois, né? Prova três, na verdade. É, prova três, isso. Prova três. É, carne parasita. Carne, é, eu não sei o nome desse negócio, então eu vou colocar carne, é... Parasita. Aqui, ó. Beleza, velho. Conseguimos mais uma prova. Vou colocar aqui, ó. Quatro. Caraca, Luiz, a gente precisava de câmera. Você trouxe alguma câmera aí e tudo mais pra gente ver se, se simplesmente a gente consegue ter um registro aqui? Ah, Luiz. O quê? Onde? Meu Deus. Olha isso. Aqui, Paulinho, toma aqui, ó. Caraca. Eu tenho essa aqui, ó. Beleza, 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 beleza. Tá, 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 tá. Eu acho que atacou o morador. Cara, olha isso, atacou o morador e deixou só os ossos do morador. Nossa, eles estão com fome. Caraca. Ou pode ser da carinha do morador que o Big Charlie fez aí. Não, não é. É porque ele tem, tipo, uma espécie de tetinha de vaca, assim, tudo mais, que começa a cair de lá, meio que essas carnes, entendeu? Cara, é meio sinistro, velho. É meio sinistro. Ó, vou fazer o seguinte, sobe aqui, ó, sobe aqui atrás do meu jeep aqui, porque aí a gente faz menos barulho e tudo mais e você fica mirado aí, entendeu? Caso você encontre alguma coisa, ó, tem panteras aqui, daquele jeito. Caso você encontre algum outro... É, mas ela tá atacando porque ela deve estar com medo. É, óbvio. Ó, 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 mais sangue. Mais sangue, pelo visto. Isso, olha ali. Olha ali embaixo, não dá caroteira. Olha ali embaixo, cara. Tem mais carne ali, ó. Calma, 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 galera. Vou colocar aqui gravando e atira nesse bicho aí, velho. A gente tem que vencer esse... Atira. Beleza. Toma, toma. Ai, velho, caraca. Boa. Toma, toma. Vai, Luiz, me ajuda aí, cara. Ok. Olha aí. Ok, 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 ok. Calma, deixa eu até tirar aqui minha lanterna aqui, na verdade o meu... O... É, meu... Visão de raio-x aqui. Isso, exatamente. Tá bom. Eita, pega, porque senão eu vou ficar gastando aqui, velho. Por enquanto ainda dá pra enxergar. Cara, Luiz, tá, a gente já encontrou aqui, ó, algumas carnes espalhadas. Pelo visto, eu acho que esse Big Charlie, ele atacou provavelmente aquela fazenda que está ali na frente, velho. Caraca. É, a gente tem que ver se o pessoal tá bem, ou se eles estão mascados, vamos ver. Tá, tá, tá. Ó, calma, calma, calma. Tem mais coisa aqui. Outra caratera ali. Mais sangue e mais caratera. Ai, tem mais bicho ali, cara, eu já tô vendo. Tem mais bicho aqui. Tá, 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 calma. Vai lá, Luiz, acaba com ele aí que é só um. Vai, vai, vai. Que eu tô esperando aqui, ó. Tá bom. Boa, boa, boa. Calma. Vou tentar dar alguns tiros aqui também. Aí. Beleza, beleza, beleza. Tá, ó, a gente tem o objetivo aqui, Luiz, de tentar salvar meio que esses moradores que estavam meio que nessa... Nossa, olha isso, Luiz, tá tudo fechado. Nossa, tá tudo destruído. Tá tudo, tá... Olha ali, tem mais bicho ali, ó. Já vou tirar daqui. Ó, se liga, se liga, se liga, Luiz. Toma. Ai, caramba. Toma. Ai, velho, o que... Tá cheio, cara. Vamos lá ver. Tá, recarrega. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ali na frente, ó. Toma, acertei mais um tiro. Beleza. Nossa, Luiz, eles atacaram com toda essa fazenda. Vem comigo, vem comigo. Calma, 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 calma. Será que tem mais alguma pessoa viva aqui ainda? Ó, tem mais... Nossa, tem mais... Tem mais esqueleto ali na frente. Pera, 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 pera. Luiz, eu vou colocar a câmera aqui. Calma. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Caraca. Eu não tô conseguindo colocar a câmera, Luiz. Aí, coloquei. Vem, vem comigo. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo que eu vou... Abri esse... Eu já tô vigiando aqui pra ver se não vem nenhum. Tá, mas vai... Tá, tá, tá. Calma. Luiz, tem pessoas atacadas aqui. Entra, entra logo, entra logo. Ai, caramba. Fica de guarda. Fica de guarda. Calma, calma, calma. Tô trancando aqui, ó. Tranquei a porta. Eita, pega. Essa senhora aqui, pelo visto, já foi abatida, infelizmente. Tá, tem um senhor aqui. Ai, caramba. Será que eu consigo falar com ele aqui? Calma, calma. Ó. Tenta ver. Acho que não irei aguentar por muito tempo. Fuja. Ele ainda está aqui. Eita, morreu, Luiz. Caraca, velho. Ai, caramba. Eu tô olhando aqui em cima agora, Pauli. Cadê, ó? Aqui não tem nada. Tá, tá, tá. Beleza, beleza, beleza. Vem comigo, vem comigo. Luiz. Tô descendo. Caraca, velho. Tem pessoas que foram atacadas, velho. Vamos descer aqui pra ver se tem alguma coisa. Tá, tem um lugar aqui, ó. Pelo visto, isso aqui, talvez eles tentaram fugir. Uma base subterrânea. Eles tentaram fugir, possivelmente, essa base subterrânea aqui. E meio que não deu nem tempo, né? Eles não aguentaram chegar ao ponto meio que de ficar aqui, né? Deixa eu ativar a Night Vision aqui. Beleza, tá ativada de novo. Tá, 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 Luiz. Todo cuidado é pouco, cara. Todo cuidado é pouco. Calma. Aí, beleza, beleza. Aí, sobe. Subir, subir, subir. Tenta subir aí também. Vem, vem, vem. Tenta subir, ok? Tá conseguindo? Boa, boa, boa. Aí, aí, subir. Meu Deus, Luiz. Caraca, velho. Esse lugar foi totalmente atacado, cara. Olha ali. Tem mais meio que daqueles bichos ali, ó. Daquela carne. Exatamente, dessa carne esquisita aqui, ó. Toma, toma, toma. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vou chegar de doze. Tá tirando, tá tirando. Toma. Opa, falta uma só, Luiz. Toma. Toma, toma. Beleza, beleza, beleza. Tá, tá, tá. Vai com a arma na mão, Luiz. Olha só, eu tô mirado. Abre a porta, abre a porta que eu tô mirado. Vai. Abrir. Beleza. Calma, aparentemente não tem nada. Aparentemente não tem nada. Beleza. Ai, cara, tá cheio de pessoa aqui que não sobrou nem a carne delas, velho. Galera. Nossa, tudo foi devorada. Foi totalmente devorada, velho. Olha só. Caraca. É, a fazenda aqui já era mesmo. Caraca, velho. A fazenda foi totalmente atacada, cara. Meu amigo do céu. E não dá pra gente vir aqui mais cedo, porque a gente só foi saber isso aqui depois que atacou. Ó, tem mais um lugar aqui, ó. Mas eu acho que, acredito que seja a parte de baixo. Vamos sair por aqui, ó. Vem comigo. Vamos sair por aqui. Pelo amor de Deus, cara. Tá, eu tenho que colocar aqui também, né? É... Anotações. Anotações, exatamente. É... Pessoas atacadas. Ok, ó. Fechou, Luiz. Coloquei, cara. Meu Deus, isso aqui é literalmente toda a própria que a gente precisa, né? A gente não... Meu Deus! Tem mais aqui, Luiz! Calma. Ai, caramba, tem mais carne. Toma. Vai, vai, vai. Vamos lá. Toma. Toma. Batei uma ali. Beleza, 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 beleza. Calma, calma. Caraca, tem mais um fazendeiro ali, Luiz. Caraca, velho. Ai, mãe, tá amascado também. Mais um fazendeiro aqui foi meio que atacado. Me ajuda a quebrar essa cerca aqui, ó. Vamos, vamos, vamos comigo, vem comigo, vem aí. Vai, vai, vai. Beleza, 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 beleza. Cara, isso aqui tá literalmente sinistro. Sinistro. Tô tão... Caraca, velho. Ai, caramba, coitado dele. Tá, vê se você tem... Pega o seu celular, Luiz, e tenta ligar pra emergência. Talvez eles conseguem chegar aqui, ó. Ó, ó, mais prova, Luiz. Mais cabeça de gado aqui, cara. Olha isso. Eita, caramba. Mais cabeça de bovinos. Beleza, beleza, beleza. Caraca, ó. Pelo visto, ele parou. Calma, calma, Luiz, eu tô vendo a carne daqui, cara. Calma. Toma tiro. Eu também tô vendo ali, ó. Tem mais carne ali, ó. Toma tiro. Tá tentando vir. Calma. Será que aconteceu? Toma, calma. Toma. Caraca, esse bicho aqui é muito forte, cara. Aí, foi, foi. Tá, pera, 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 pera. Olha o que mais aqui, Luiz. Cuidado. Ai, eu não vi atrás. Toma, cara. Beleza, beleza, beleza. Caraca, ó, mais cabeça bovina. Que isso, cara? Tá lota... Luiz! Luiz! O que que foi? Deixa eu ver. A provarela do Big Charlie. Nossa. Olha, calma, 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 Luiz. Provavelmente ele não deve estar enxergando a gente, né? Ou... Calma, 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 calma. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma câmera. Deixa eu colocar uma câmera aqui registrando esse momento. Cara. Olha praquilo, Luiz. Mano. Ele é muito gigante. Ele dá medo. Galera, família, olha isso. É o Big Charlie. Realmente, tava falando ali, ó. Os olhos dele são totalmente diferentes. Aparentemente, parece que ele é... É... Cego, né? Ele tem aquela crina que tava falando que vai de cabeça dele até meio que as costas, né? E tudo mais. Ele tem... Ele parece um cavalo, boi... É, ele é uma espécie de algum monstro híbrido, né? Pelo visto, ó. Tá cheio de mosquito ali perto dele, cara. Olha ali. Tá vendo aquelas tetinhas dele ali, Luiz? É aonde meio que ele solta aqueles pedaços de carne, né? Que, bom, começam eles bem, né? Do bem. E depois se transforma meio que um monstro do mal de carne, né? E olha só o bico que ele tem. Realmente dá pra ver meio que por dentro, né? Caraca, né? É, ele parece um mosquito mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ser inteligente, Luiz. Vem comigo aqui, cara. Ó, tá gravando ali. A gente tem literalmente a prova possível aqui, né? E mostrou essa árvore sinistra que tá do lado. Tá, tá, tá. É, essa árvore aí deve ser um dos ninhos dele que tá falando aí. Tá, ó, se ele é cego, provavelmente ele deve ter uma audição boa. Então, o que a gente faz, ó? A gente tenta acertar aqui, ó, meio que de sniper, os bichos que são de carne, né? E provavelmente nessa longevura aqui, talvez eles não vão conseguir meio que atacar a gente. Beleza? Acertei um. Beleza, eu tô tentando pegar aquele lá de baixo. Eu vou tentar chegar aqui, ó, um pouquinho mais de perto. Eu vou tentar subir na árvore. Calma. Dá atenção, dá atenção. Pera, pera. Até agora ele não atacou a gente. Beleza? Eita, pica, calma, 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 calma. Aqui, ó, eu vou tentar acertar exatamente aqui, ó. Beleza. Ó, venci um bicho já. Beleza. Ó, o bicho, o bicho me viu, Luiz. Atira nele, atira nele, atira nele, tô recarregando. Toma, beleza, beleza. Calma, calma, calma. Aqui, ó, no pé dele, no pé dele. Toma, toma, toma. Calma, vai, 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 vai. Ok, 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 Luiz. Será que ele escutou o bairro da arma, não? Não sei, velho. A questão é a seguinte, talvez ele não esteja aqui do mal. Às vezes nem é ele que tá atacando meio que os monstros, as pessoas, né? Mas ele, por ele ser uma criatura bovina, aqui é meio que uma espécie de pasto, né? Só que infelizmente... É. Aparentemente, esses bichos aqui que ele tá saltando aí, que tá criando, sumonando, meio que tá atacando tudo, Luiz. Então, a gente... Ai! Nossa! Ele é muito rápido, Luiz! Ai! Caraca, ele tá me atacando! Luiz, ele vai me vencer! Calma, 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 calma. Ai, caramba, corre! Ai, ai, tá me atacando de mim! Calma! Nossa, entra pra dentro da casa, Luiz! Agora corre, agora corre! Entra pra dentro da casa, entra pra dentro da casa, Luiz! Nossa! Eu vou lá pra casa agora, pra casa da fazenda! Ele tá me atacando, ele tá me atacando! Calma! Vem aqui de embaixo e a gente pega! Calma, 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 calma! Aqui não consegue me pegar! Calma, 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 calma! Meu Deus do céu! Pera, pera, pera! Entra... Ai, ai, ai! Nossa! Caraca, Luiz! Você deu uma volta, Paulinho! Calma, você deu uma volta! Calma, eu tive que entrar dentro da casa, velho! Ele me atacou! Ele me atacou muito, velho! Calma, deixa eu... Ele tá ali, ele tá... Ele tá... Ele tá ali, ele tá ali, ele tá aqui na varanda! Relaxa, relaxa, relaxa! Eu vou... Eu vou vir por cima aqui, ó! Eu vou ter que dar algum jeito de entrar dentro dessa casa! Ai, caraca, velho! Não dá pra fazer nada daqui, velho! O melhor coisa que eu poderia fazer era, talvez... Tive uma ideia, Luiz! Tô aqui em cima! Olha só, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Tá me vendo? Tô aqui vendo, aqui, ó! Cadê ele? Beleza, beleza! Ele tá... Eu não sei, eu não sei! Será que ele tá... Deu uma volta? Cadê ele, Luiz? Ai, caramba, eu tô com medo de laver! Tá, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Cadê? Vai por baixo! Relaxa, qualquer coisa aqui eu consigo atirar nele! Meu Deus do céu! Ele me atacou com tudo, velho! Eu tô procurando! Me dando coice! Olha, ele tava aqui a última vez! Ele tava aqui a última vez! Pera! Ele... Caraca, velho! Tá, desci! Ai, caramba, eu tô mirando aqui! Tô mirando! Ele tá na entrada, Luiz! Ele tá na... Neeee! Calma! Eu tô tentando acertar ele, mas eu não sei na onde que atira nele! Calma, deixa eu mirar! Talvez... Ai, não pega! Talvez aqui! Caraca! Quem tenta entrar dentro da casa, eu vou pegar o... Ah, Paulinho, cuidado! Foi, 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 foi! Calma, 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 calma! Ai! Luiz! Me ajuda! Me ajuda, cara! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu tô atirando, calma! Calma, 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 calma! Tô fazendo de tudo pra correr! Ai, 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 calma! Eu vou tentar ir pra aquele lugar ali, Luiz! Meu Deus do céu! Ai, caraca, velho! Meu... A bala pega ali! Caraca, ele é muito forte! Olha isso, gente! Ele me atacando! Ai, 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 ai! Calma, 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 calma! Ai, pulei! Nossa! Consegui atravessar a cerca! Caramba! Calma, velho! Vai ter que ser daqui, Luiz! Vai ter que ser daqui que a gente vai ter que vencer esse... Sniper? Sniper! Exatamente! Fica de sniper que ele tá me atacando! Vai, 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 vai! Tô atirando de doce nele! Tô atirando, ó! Toma! Aí, aqui tem uma! Duas! Toma! Toma! Caraca, velho! Ele não morre, Luiz! Ai, ai, ai! Nossa, ele é muito rápido, cara! Eu tô tentando subir a cerca! Calma, 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 calma! Luiz! Eu tô atirando com a chote! Relaxa, 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 relaxa! Tive uma ideia, tive uma ideia! Luiz, eu consegui subir aqui em cima, cara! Consegui subir aqui em cima! Tá em cima, tá? Eu tô aqui embaixo, perto do pé dele, ele não tá me vendo! Tá, tá, tá! Na verdade, eu não consegui, não, Luiz! Na verdade, eu não consegui, não! Ai, 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 ai! Calma, 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 calma! Relaxa, relaxa, relaxa! Que eu tô dando jeito aqui, cara! Eu tô dando jeito aqui! Pera! Pulei, pulei! Tô subindo, Luiz! Tô subindo! Ai, eu fiquei grudado na teia, cara! Eu fiquei grudado na teia, cara! Pelo amor de Deus! Vai ser atacar ele daqui de cima, velho! Dá tiro nele, Luiz! Dá tiro nele, Luiz! Aqui, aí, ó! Calma! Ai, 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 ai! Corri! Ele tá tentando me atacar, Luiz! Meu Deus, eu caí! Eu tô vendo! Então vai, agora que ele tá tentando de colocar, eu vou atirar no pé dele! Vai, Luiz! Ataca com tudo! Ataca com tudo! Toma, toma, toma! Era aquele mortal! Meu Deus! Ele tem muita vida, ele é muito forte! Que isso! Toma, 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 toma! Meu Deus! Au! Caraca, família! Finalmente, a gente conseguiu vencer o Big Charlie! Luiz, cara, ele veio... Eu gravei um pedaço, hein, com o meu celular, toma aqui! Caraca, você gravou boa, boa! Cara, meu Deus do céu! A gente foi literalmente caçado pelo Big Charlie! Luiz, isso é coisa de louco, cara! Mas eu consegui vencer ele, isso foi bom! Cara, pelo menos a gente conseguiu vencer, ó! Pega teu celular e liga aí pra ambulância! Que, cara, a gente conseguiu registrar e vencer nada mais, nada menos do que o próprio Big Charlie! Cara, foi sinistro, velho! Vamos embora, velho! Vamos embora agora! Muito épico! Foi épico! Foi épico, mas ao mesmo tempo, eu quase que fui vencido, cara! Meu amigo! Eu também ficava pisando na gente ali, mãe diziava! Caraca, velho! Vamos embora, Luiz, porque tá tudo registrado aqui! Agora a gente já pode ir pra uma próxima aventura, velho! Pelo amor de Deus! Mas, gente, seguinte! Eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado! Hoje a gente caçou nada mais, nada menos do que o Big Charlie, velho! Que atacou uma fazenda aqui no Minecraft! Então, se você gostou, não esquece de apoiar com o like, de se inscrever aí no canal! E é isso, gente! Comenta o emoji do ETzinho! Um forte abraço! E é nóis! Falou e tchau!